A Disney concordou em levar para a Justiça Comum um processo polêmico depois da morte de uma mulher num dos parques dos Estados Unidos. Uma médica morreu depois de uma intoxicação alimentar num dos parques da empresa. O viúvo entrou então na Justiça e a Disney alegou que como o marido era usuário de um serviço de streaming da marca, ele assinou um termo de comprometimento para resolver qualquer situação fora dos tribunais numa câmara de arbitragem. Bom, a repercussão negativa desse assunto fez com que a companhia informasse que prioriza o ser humano e desistiu de resolver o problema na câmara de arbitragem. Portanto, agora o caso vai sim para os tribunais.